Olá pessoal, bem vindos ao Games e bem galera, hoje eu vou fazer um tutorial rápido, bem rápido mesmo, mostrando aqui pra vocês como colocar duas contas na Playstation Network em um mesmo console de Playstation 3, acho que funciona pra PS4 também, eu não sei, só vou ajeitar a câmera aqui, desculpa pelo grande barulho, se tiver tido, tá, mas enfim, como vocês podem ver, eu tô logado na minha conta da PSN, IRFP0208, e bem, o conteúdo desse vídeo aqui é como tu colocar duas contas da PSN no mesmo console, então, o que que tu vai fazer? Você vai vir aqui, criar um novo usuário, tu vai dar nome nesse usuário, por exemplo, colocar aqui, vídeo, tá, tu coloca qualquer nome no teu usuário, daí tu, daí o que que tu faz? Tu clica no vídeo e loga no usuário, daí tu vai deslogar da tua PSN e vai entrar nesse outro usuário aqui, que é o vídeo, no caso, eu tô agora mexendo na conta do vídeo, então, o que que tu vai fazer? Tu vai vir aqui onde tá escrito Playstation Network e vai ligar em inscreva-se, aqui, agora só vou puxar que eu vou puxar um pouco mais pra trás, daí vai ter duas opções, criar uma nova conta ou usar uma conta existente, no caso aqui eu tenho uma conta já existente, eu vou colocar ela aqui, mas antes eu preciso arrumar uma maneira de tampar isso daqui, pra ninguém ver, tá mentira, eu vou colocar aqui o Gmail, pra vocês entrarem em contato comigo, é esse daqui, guspo.gus, Galera, talvez se vocês enviarem um e-mail agora eu não responda, é porque eu não uso muito o Gmail, pra falar a verdade, eu usava bastante antigamente, mas isso que aconteceu, eu não uso mais, daí então eu vou ter que, ter que, daí vai demorar um pouquinho pra eu responder, mas isso daí é o meu oficial do canal, agora eu tenho que encontrar uma maneira de tampar a tela, já sei. Bem, galera, a câmera tinha parado de gravar do nada, eu tinha colocado pra cima, porém, desligou a câmera do nada, daí tá bom, eu coloquei aqui a senha, daí vocês vão vir aqui embaixo e clicar em continuar, Clicou, vai esperar um tempinho, Aí, obrigado Google Games 2015, bem-vindo, e bem, se você iniciar a sessão aqui, vou provar aqui pra vocês que funciona, Como vocês podem ver, a conta, eu tô logado aqui na minha conta, agora se eu for no outro usuário, eu vou deslogar da conta Google Games 2015, e eu vou tá agora na conta, na minha conta normal, no caso, eu vou conectar aqui na PSN, Aí, ó, pronto, tô conectado, então, essa é o método que eu conheço de ter dois usuários no mesmo console de PS3, não sei se funciona no PS4, porque eu não tenho, porém, é assim como se faz, então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, entre aí no meu canal e conheçam um pouco, se você gosta de Minecraft, é só você entrar, se inscrever, e, bem, eu tento trazer pelo menos um, um vídeo por dia, espero que vocês tenham gostado do vídeo, até o próximo, tchau, uau, uau,